Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para agradecer primeiramente o carinho e a torcida durante o nosso primeiro jogo da semifinal. Foi maravilhoso ter vocês aqui em casa. E agora a gente tem um segundo desafio, que é o nosso segundo jogo fora de casa, com a torcida adversária, num ginásio diferente. Então a torcida de vocês vai ser essencial, mesmo estando distante, mas pela TV a gente vai sentir toda essa energia e vai ser essencial para a gente. A gente está trabalhando muito, muito focado. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, a equipe de Guarulhos é uma equipe muito bem treinada e muito bem formada tecnicamente, taticamente. Então espero que seja um grande show de ambas as equipes e que vença a melhor. Espero que seja a nossa e que a gente consiga classificar para essa final tão esperada. E é isso, beijo e conto com a torcida de vocês.